Ah, ah, de novo vocês. E eu até sei o que vocês querem fazer aqui. Vocês querem decidir um rolê de sexta e domingo e vocês não fizeram isso ainda. E eu que vou contar pra vocês. É isso que eu vou fazer mesmo. Eu sou o Renan Valentim e esse é o Acontece no Vicente. Olha, já te adianto que essa semana tá especial e no Sextom não tá diferente com a pré-parada LGBT lá na área continental na Praça dos Ambientalistas. Vai ter muita música com vários artistas da região dando um gostinho de como vai ser domingo. Semana foi puxada e você quer curtir uma musiquinha nesse sábado? Fica tranquilo que tem muita música boa rolando nesse sábado. Confira. Não vai faltar música no terraço nesse sábado. Maestro Guilherme Weissman no restaurante, voz e violão com Newton Zag e Erika Novaes no bar e o Will Corrê em dois horários. Felipe Matos e Alto Reverso vai levar o pop rock para a Nativos Gastro Bar nesse sabadão. Ah, e chegou o Domingão com rolê pra todos os gostos. Confira. Se você tá buscando um rolê que une história, cultura e exercício, o Caminhada Painel das Lendas Vicentinas é o rolê certo pra você. Um guia de turismo que vai explicar tudo sobre a história e o folclore vicentino. E domingo é o dia da esperada Parada LGBT a Mais de São Vicente, um dos maiores eventos da comunidade aqui no Litoral Paulista. Um evento de 10 horas com vários artistas da região. Não dá pra perder. Do Polo Norte a São Vicente. O Brisa Maior Shopping recebe o Papai Noel, uma apresentação super especial, com duendes, fadas, urs polares gigante e muito mais. Atração perfeita pra toda a família vicentina. E esse foi o Acontece Vicente. Se você gosta da nossa agenda e gostaria de adicionar o seu link aqui, é só clicar nesse link e tente ali com todas as informações. Desejo um ótimo ano de semana. É claro, um bom rolê. E aí